E aí galera, vou ensinar pra vocês a como tocar Lá Vem a Baiana, que o João Gilberto interpretou na casa do Carlos Coqueijo em 1960, de uma fita que saiu inédita dele, né? Um acervo. Então vamos lá gente, começa com Mi Maior, aliás Mi Menor, desculpa. Lá Vem a Baiana, ó, vou mostrando os acordes, tá? Lá Vem a Baiana, Lá Vem a Baiana, Lá Vem a Baiana, Lá Vem a Baiana, Certo? 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 Certo, gente? Certo? Certo, gente? Certo, gente, ó. Não vou, não vou, não vou, não vou, nem amarrado, porque sim, pela sambar, eu vou sofrer, mesmo esse diabo, sambando é mais mulher. Certo? 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 E volta tudo igual com isso E volta tudo igual com isso É isso gente Espero que vocês tenham captado bem os acordos Tive que gravar meio rápido Porque tem gente dormindo aqui Então não quero acordar ninguém É isso gente Espero que vocês tenham gostado É um pouco difícil É difícil mais na mão direita E na troca rápida de acordos Mas tirando isso É de boa Tamo junto Valeu Valeu